Bom pessoal, vamos entender o que é o fura secretária. Bom, o nome é um pouco sugestivo, mas a gente não quer dizer para você pegar uma furadeira e acertar sua secretária no meio, nem para passar em cima de nenhuma profissão. Calma, não é bem assim também, não vamos interpretar da forma literal. Bom, o fura secretária é uma estratégia de que transforma um determinado produto e serviço de uma forma simples, uma forma para que todo mundo entenda. Você utiliza a linguagem coloquial, que é uma coisa muito mais informal, mais próxima com o seu público para você cativar um consumo de um determinado produto ou serviço. Isso funciona para nichos específicos, não vai funcionar com tudo. Um exemplo que a gente pode trazer é o caso dos perfis da Netflix no Twitter. Todo mundo sabe o que é a Netflix, que é um plano de assinatura para você assistir filmes e séries. Só que as redes sociais da Netflix não têm como principal objetivo divulgar os lançamentos. Claro que tem aquela divulgação publicitária, que é comum, da empresa, mas a interação da Netflix Brasil com o público, parece que você está conversando com um amigo seu. Ele dá dica de série, fala, meu, para de pedir para eu disponibilizar tal conteúdo porque eu não vou. Então é uma coisa muito mais próxima, mais coloquial, não só com os assinantes, mas com a maioria do público. E é que está o fura secretária. Ele rompe a barreira do público com a grande empresa, acaba com aquela dificuldade de comunicação. Não, ele está lá para conversar com você, para te apresentar o serviço, para te apresentar o produto. O fura secretária não é para você agredir ninguém, mas é para você simplificar a comunicação de um prestador de serviço e com o público. Bom, pessoal, a gente terminou por aqui o que é o fura secretária. E fica ligado que no próximo vídeo a gente vai entender a estratégia do lampião maluco. Parece que o nome supera o outro em criatividade, mas cada coisinha ali tem a sua essência e a sua importância. Te espero na próxima, um abraço e até mais.